Olá, educandos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de malabarismo. E nesta aula, nós não vamos ver nenhum truque com uma, nem com duas, mas sim com três bolinhas. E pessoal, é importante antes de tudo lembrar que vocês estão numa playlist completa, recheada de vídeos de malabarismo. Mas, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, aqui na descrição dele tem um link completo para a playlist. Mas sem mais enrolação, bora para a aula! Bom, vocês lembram da nossa aula passada, onde nós vimos uma bolinha imaginária? Então, agora vamos dar a bolinha imaginária para o cachorro brincar e vamos acrescentar a verdadeira terceira bolinha para a nossa mão e tentar realizar o mesmo movimento realizado anteriormente, porém, agora com uma bolinha de verdade. Tendo sempre em mente que as bolinhas deverão percorrer uma trajetória parecida com o X, da seguinte forma. Com o decorrer da atividade, já vamos conseguir realizar os nossos primeiros lançamentos e recepções das três bolinhas de forma correta. Então, vamos tentar conseguir realizar uma sequência de dez lançamentos e dez recepções. No início, vamos apenas lançar e recepcionar as três bolinhas e parar de lançar. Porém, de acordo com a sua evolução, você deve tentar realizar a junção desses lançamentos, de uma forma com a qual eles fiquem fluidos e que você consiga ficar por um bom tempo realizando. Quando você chegar nesta etapa, vamos estipular uma meta de um minuto realizando os lançamentos e recepções, sem deixar a bolinha cair. Assim! Uma coisa importante para se falar é que durante o processo de aprendizagem é super comum que as bolinhas caiam, mas é sempre bom lembrar que isso faz parte apenas de um processo de aprendizagem e é extremamente normal. Então, sempre tente ficar calmo e lembre-se de nunca desistir, pois o malabarismo é uma técnica circense que envolve muito treino e muitas vezes bastante paciência. E pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês treinem bastante aí na casa de vocês e que tenham gostado. Então, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!